Então, item 15, processo 48.500, 28.69, 2014, 98. Resultado da segunda etapa da audiência pública número 26 de 2014, instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo das perdas na distribuição. Diretor-relator, doutor José Jorosa, informo que há pedido de sustentação oral. A consulta pública número 11, de 2013, foi aberta com vistas a obter subsídio para o aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrem a partir de 2015, tratando entre os temas da metodologia de cálculo de perdas na distribuição. Na primeira fase da audiência pública, número 26, realizada no período de 14 de 8 de 14 a 12 de 9 de 14, na modalidade de intercâmbio documental, foi apresentado o propósito de aprimoramento para os métodos de cálculo de perdas regulamentados no módulo 7 do PRODIST, aplicáveis a cada segmento do sistema de distribuição. A nota técnica, no número 103, de 14, analisou as contribuições recebidas no âmbito da primeira fase da audiência pública, número 26, de 14. Na segunda fase da audiência pública, número 26, com período de contribuição de 18 do 12 de 14 a 9 do 2 de 15, também, na modalidade de intercâmbio documental, foram discutidos os procedimentos e a metodologia de cálculo de perdas na distribuição regulamentada no referido módulo. Mediante as notas técnicas, número 12 e 14, ASRD, em 2015, analisou as contribuições recebidas no âmbito da segunda fase da referida audiência pública. É o relatório. Bom, também teria uma apresentação, mas, pelo jeito, o Hugo já chegou. Eu acho que era melhor fazer a área, fazer a apresentação primeiro. Sim. Então, é melhor que a apresentação técnica seja feita antes. Boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação aqui dos aprimoramentos propostos para a metodologia do cálculo de perdas técnicas na distribuição, que se encontra regulamentada no módulo 7 do PRODIST, bem como alguns pontos que foram abordados na segunda fase da audiência pública, número 26, de 2014. Dá para começar aqui? Bom, antes de tudo, aqui apenas para ilustrar, trago dois histogramas que mostram a distribuição de como as perdas técnicas, os percentuais de perdas técnicas com relação à energia injetada e os percentuais de perdas não técnicas, também com relação à energia injetada, se encontram distribuídos. Bom, aqui pode-se notar que as perdas técnicas possuem uma distribuição mais uniforme, com a maioria das distribuidoras se concentrando na casa de 6% a 10% de perdas, com média em 7,6%. Já as perdas não técnicas, apresentam uma dispersão um pouco maior com algumas empresas na casa de 6% a 12%, algumas com valores mais elevados. Bom, isso foi o que motivou a ANEL a desenvolver a metodologia de cálculo de perdas. Essa metodologia, ela teve início o seu desenvolvimento em 2003, com o auxílio da USP, e ela se pautou pela simplicidade, por modelos simplificados. Bom, ela foi aplicada a algumas distribuidoras ainda no primeiro ciclo, sendo aplicada a todas no segundo ciclo. Bom, no terceiro ciclo, foram realizados alguns aprimoramentos nessa metodologia, no entanto mantendo a filosofia da simplicidade. Terminado o terceiro ciclo, iniciou-se em 2013 as discussões para o aprimoramento para os próximos processos de revisões tarifárias, e uma das propostas que foram colocadas nessa consulta pública foi a de simplificar ainda mais, ou seja, de calcular as perdas apenas quando necessário. No entanto, as contribuições recebidas nessa consulta pública foram no sentido de que essa simplificação seria desnecessária. As informações que as distribuidoras dispunham e que seriam encaminhadas à ANEL através do sistema de informações já referenciadas, elas permitiam que a ANEL avançasse e adotasse uma metodologia mais precisa, que no caso é a metodologia de fluxo de potência. Bom, diante disso, foi instaurada a primeira fase da audiência pública nº 26, onde a ANEL acolheu as reivindicações dos agentes e propôs que as perdas fossem calculadas pelo método de fluxo de carga. Bom, essa metodologia, ela é bem aceita no sistema elétrico, muitas distribuidoras elas realizam o cálculo de suas perdas através dessa metodologia, no entanto ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Bom, as desvantagens que eu cito aqui é que ela requer alguns aprimoramentos no SIGR, no sistema de informações já referenciados, no entanto esses aprimoramentos são pontuais e está sendo tratado na audiência pública nº 69, de 2014. Outra desvantagem seria que ela requer dados, uma base de dados consistentes, ou seja, exige que as informações sejam precisas. Esse é um ponto que eu vou tratar mais adiante, que foi objeto de contribuição. E também ela demanda muito esforço, tanto por parte da ANEL, quanto por parte dos agentes. E as vantagens, obviamente a maior precisão, é uma metodologia que a princípio ela pode resultar em perdas mais próximas às perdas reais das distribuidoras. Ela permite também que as perdas não sejam somente calculadas na época da revisão tarifária. Podemos calcular as perdas anualmente, diante do fato que a gente tenha essas informações anualmente através do sistema georeferenciado. E também ela possibilita a avaliação de outros aspectos além das perdas, como por exemplo, a queda de tensão nos alimentadores. Bom, passando agora para as contribuições, para os pontos que receberam contribuições na segunda fase da audiência pública nº 26. A primeira fase tratou mais do método de fluxo de carga e dos parâmetros regulatórios. E a segunda fase, além desses pontos, também tratou da proposta de regulamento e dos procedimentos de cálculo. Bom, nós recebemos várias contribuições, foram 17 contribuições e os principais pontos que eu destaco aqui são o que fazer quando as informações apresentam inconsistências que não permitam que a perda seja calculada através da metodologia de fluxo de carga. e alguns parâmetros regulatórios. Ressalto aqui que esses parâmetros são bastante técnicos e nós decidimos pautar pela simplicidade. Dado que a metodologia é muito complexa, a gente adotou alguma... e padronizar esses parâmetros regulatórios. Bom, uma contribuição... um ponto que a gente discutiu na audiência pública com relação ao que fazer quando as distribuidoras não encaminham essas informações com uma consistência razoável, a ponto de a gente poder calcular a perda através do fluxo de carga. A proposta é que o percentual seja definido como o menor já calculado pela agência. As contribuições sobre esse ponto foram no sentido de que adotasse a metodologia do terceiro ciclo ou a metodologia do terceiro ciclo com alguns aprimoramentos. Nós entendemos que essa contribuição não deve ser acolhida diante do fato de que as distribuidoras têm condições de simular, calcular a perda pelas duas metodologias e poderiam ter, nesse sentido, a prerrogativa de escolher qual seria utilizada. Bom, outro ponto que foi discutido foi com relação às tensões fora dos padrões regulatórios. Ou seja, nós rodaríamos o fluxo de carga e poderiam, eventualmente, algumas tensões estar abaixo dos níveis precários, estarem no nível precário ou crítico, ou seja, abaixo do nível adequado. A proposta é que essas cargas fossem retiradas do circuito com o intuito de normalizar as tensões. No entanto, a gente recebeu várias contribuições a respeito desse tema. Entendemos melhor não prosseguir com essa proposta. Em contrapartida, o que está sendo proposto, e que também foi uma sugestão recebida nas contribuições, é que a parcela do modelo de carga, caracterizada como potência constante, fosse mudada para impedância constante, o que teria um efeito positivo nas tensões. Bom, com relação ao modelo de carga, nós estamos propondo que seja utilizado o modelo ZIP, que é um misto entre potência, impedância e corrente constante. E nós propusemos esses percentuais. 100% de impedância constante para a parte reativa, 50% de potência constante para a parte ativa, e os outros 50% de impedância constante para a parte ativa também. Nós também recebemos, as contribuições foram no sentido de que as distribuidoras tivessem a prerrogativa de informar esses valores. No entanto, não recebemos estudos que embasassem essa proposta. Estudos que mostrassem que esses valores não eram adequados. Então, com o intuito de padronizar e também evitar a simetria de informação, a gente não acatou as sugestões. Bom, esse também é outro ponto muito técnico, que a NEO está propondo a adoção de impedância de sequência positiva, e muitas propostas foram no sentido de que a NEO adotasse a matriz de impedância, que é uma informação mais difícil de ser obtida. Apesar de algumas empresas dizerem que adotam essa matriz de impedância, a gente entende que, a partir de simulações também, que a diferença é muito pequena. E também a gente tem o porcentual de demais perdas de 5%, que poderia abarcar essa diferença. Bom, por fim, um tema que já foi bastante discutido, tanto no segundo quanto no terceiro ciclo, que é com relação às perdas nos transformadores. A gente está mantendo agora, para os próximos 4 anos, as mesmas perdas que foram utilizadas no terceiro ciclo. No entanto, dado a atualização da norma BNT, que agora dispõe que as perdas nos transformadores são classificadas em várias faixas, de A até E, sendo o A o mais eficiente e o E o menos eficiente, a gente está adotando agora a eficiência número E, que é a mesma do ciclo passado, e propondo para os próximos 4 anos, após 4 anos, serem adotadas as perdas do nível D, que é um ganho de eficiência. E as contribuições foram no sentido de até regredir do que estava sendo aplicado no terceiro ciclo, ou seja, adotar a BNT da época de fabricação dos transformadores. A gente entende que os valores das perdas, com a função da BNT, são valores máximos, e a distribuidora tem a prerrogativa de escolher qual transformador adquirir, eventualmente com perdas até menores do que as perdas da BNT. Bom, é isso aí. Existem três pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor Marco Delgado, representante da Abrade. Boa tarde a todos. Nossa fala se constitui em duas abordagens principais. A primeira é o nosso entendimento de como o assunto perdas técnicas regulatórias se constitui dentro do rol das metodologias de revisão tarifária. Então, o nosso entendimento é que as perdas técnicas constituem um instrumento fundamental para segmentar de uma perda total de energia aquilo que seria de cunho técnico e daquilo que seria de cunho não técnico. Bem, o de cunho não técnico é tratado com uma metodologia complementar, que observa a complexidade da inserção daquela concessionária, com o objetivo de segmentar uma parcela que seria gerenciável da não gerenciável, e assim estabelecer as diretrizes de comparabilidade, de eficiência. Então, a perda não técnica traz esse sinal de eficiência nesse ponto. Voltando, então, para a perda técnica, se isso é um modelo regulatório, a perda técnica regulatória tem que ser calculada mirando a exatidão técnica, trabalhando de maneira responsável com a precisão que os modelos possam oferecer. Modelos mais simplificados, de fato, tendem a ter uma precisão, uma faixa de imprecisão maior do que modelos talvez mais sofisticados. E foi o que aconteceu. A área técnica optou, então, por trabalhar com um modelo mais sofisticado, foi um caminhamento para o fluxo de potência, que é, na visão da engenharia elétrica, um modelo que seria o mais promissor para isso. Poderiam ter outras abordagens também, inclusive foram apresentadas, mas foi essa que foi constituída. Mas o ponto principal é que essa perda tem que ser calculada sem o viés, nem de superestimá-la e nem de subestimá-la. Se uma perda técnica, por uma situação real da empresa, está aquém daquelas condições ótimas, nós temos sintomas verificados, como variação de tensão não correspondente, e já existem instrumentos regulatórios que atuam em cima dessas condições de concessionária. Então, por isso que a perda técnica, estou repisando, ela tem que ser calculada com o equilíbrio da exatidão, administrando bem a precisão. Sem viés de maior e de menor, porque esse viés se ocorrer, vai acabar gerando uma informação diferente para perdas não técnicas e comprometer a própria modelagem que se trata, que ela é compromissada e de comparabilidade. Então, nós vimos aqui alguns pontos que foram destacados pelo servidor da agência, colocando algumas questões de cunho técnico, que há um debate não presente anterior, que não deveria ter um viés de extrema condição, e sim de estar mais aderente à realidade das empresas, para garantir que a perda não técnica, dimensionada, tenha os efeitos adequados da metodologia de eficiência e de comparabilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar é sobre uma situação que, no limite, se a metodologia não for possível de ser convergente, que é um modelo de experimentação, é uma metodologia que trabalha com mais precisão, há fluxo de potência, mas ela é muito intensiva em dados. E existe um desafio temporal, tanto das empresas quanto da agência, de fazer aquele modelo calcular corretamente. E foi dito que, se caso não consiga, nós vamos utilizar o caso Defoe, é usar o menor valor calculado. Não nos parece razoável que essa seja a opção da agência, ao colocar uma condição que o menor número, ele pode ter sido calculado numa situação de uma precisão questionável. Então, não nos parece razoável que essa seja a opção. Existiriam propostas de utilizar os referenciais regulatórios, com metodologias que não são de fluxo de potência, que sejam metodologias, inclusive, complementares, mas mais aperfeiçoadas do que se trabalhou no terceiro ciclo. Existe a possibilidade de que as empresas distribuidoras apresente os seus cálculos com suas ferramentas já existentes, que já estão bem adaptadas à base de informação, e que estejam parametrizadas com as referências regulatórias. Isso é apresentado e validado. Mas não utilizar, nessa situação, o menor valor histórico. Não nos parece razoável. São esses pontos que nós levamos a consideração dos senhores, em especial do relator, e agradecendo a equipe técnica da agência, inclusive, de conversar conosco sobre esses assuntos. Muito obrigado. Então, convido o doutor Paulo Henrique, representante da CPFL. Boa tarde a todos. Nós vamos comentar aqui sobre o quadro de perdas, aqui no caso, perdas totais, no Brasil. Por região, é esse o quadro hoje de perdas totais no Brasil. A região sul é a que tem a menor perda global, com 10,1%, e o grupo CPFL Energia tem a média de perdas de 8,4%, ou seja, está melhor do que a menor perda da região do Brasil. Nós destacamos aqui uma citação da nota técnica 406, que diz que as empresas com perdas não técnicas baixas, em geral, encontram-se em zona de saturação no combate às perdas. Quanto mais próximo dessa zona de saturação, maior a chance de variações das perdas ocorrerem, em função de fatores que fogem ao controle da empresa. Aqui ele está tratando de perdas não técnicas, mas entendemos que isso aqui vale como regra para as perdas globais também. Quanto menores, qualquer variação que foge ao controle, você não tem como controlá-las mesmo, sendo redundante. Aqui a gente apresenta um quadro aqui de algumas empresas, com mais de 500 mil unidades consumidoras, destacando as perdas de cada uma dessas distribuidoras. E a nossa proposta, no caso de perdas, é que considerasse aí os melhores desempenhos em termos de perdas globais, quando elas estivessem abaixo da média do primeiro quartil, que no caso aqui, no exemplo nosso, é 8,8% de perdas globais, reconhecesse esse valor médio de perdas. E as demais empresas desse primeiro quartil, que reconhecessem o valor máximo desse primeiro quartil, que no exemplo aqui seria 10,2%. Então, que a gente fizesse aqui, uma separação dos melhores desempenhos para casos de perdas, e considerassem essa média, para o caso das empresas que tenham um valor menor que isso. Voltando aqui agora às perdas técnicas da P26, reconhecemos a evolução na proposta, o fluxo de potência, já foi dito aqui pelo Marco, ele é mais preciso, se bem calculado, com todos os dados, ele é bem mais preciso, e realmente as empresas evoluíram numa proposta nesse sentido. A única preocupação é que as premissas adotadas poderão converger o cálculo para valores não aderentes à realidade das empresas. Por que colocamos isso? A preocupação é que já foi citado também, que em caso de não realização desse fluxo, será considerado o menor percentual já calculado. Isso é preocupante. No caso do grupo CPFL, a gente remete lá para 10 anos atrás, o segundo ciclo. As redes eram diferentes, já houve um redimensionamento dessa rede, houve recondutoramento de muitas redes, enfim, a realidade não é de 10 anos atrás. Acho que é muito, simplificaríamos muito, se partíssemos para essa premissa. E isso pode ocorrer, porque é um software novo, não está ainda bem testado, nós estamos agora fazendo as primeiras simulações, o nosso software que a gente tem, demorou 3 anos para a gente conseguir ter uma apuração bem precisa. Quer dizer, foram 3 anos de ajustes para hoje a gente ter confiabilidade nesse software. Então, essa é a nossa preocupação, que ocorrendo dados não aderentes, a gente vá para o menor percentual, que não nos parece a melhor proposta. A nossa proposta, então, para esse caso, se ocorrer dados não aderentes, que a gente adote a metodologia do terceiro ciclo, que foi aprimorada por um trabalho de P&D, que a Brad fez com a Diamond, onde as incorreções ou imperfeições da metodologia foram sendo ajustadas. Então, aquela metodologia do terceiro ciclo, ajustada, representaria melhor do que a menor perda do histórico da empresa. Então, no final, o que a gente propõe é que se faça o cálculo do fluxo de potência, conforme proposto pela ANEL, se os resultados não forem consistentes, aplica-se uma metodologia de transição, que é essa metodologia aprimorada por esse trabalho de P&D, e aí chegaríamos na perda técnica. Se os resultados do fluxo de potência forem consistentes, então já estão calculadas aí as perdas técnicas. Era isso, obrigado. Então, por fim, convido o Dr. José Alves de Melo Franco, representante da Coelhs. Boa tarde. Estou ouvindo aqui falar de perdas, que quando a gente olha a Coelhs, fala que esse não deveria ser o programa da Coelhs. Coelhs é benchmarking de perda pela complexidade social, definida pela própria ANEL. Então, como uma empresa de referência, de perda para várias empresas, bem demais para várias empresas, isso não deveria ser um problema para a Coelhs. Nós vamos passar aqui, vamos ver o problemão que isso está nos... Opa, passou demais aqui. Bom, a metodologia do 4º ciclo foi dita aqui, ela é intensamente demandante de dados do sistema georeferenciado. E requer muitos detalhes físicos, que o georeferenciado, por exemplo, da Coelhs, não tem. Para obter todos esses dados, a gente teria que voltar ao campo e refazer parte do cadastro. Parte a gente consegue fazer um trabalho de escritório, parte vamos ter que voltar ao campo para refazer ou complementar o georeferenciado georeferenciado com as informações que é requeridas por esse modelo. Então, o primeiro ponto que a gente vê aí é que a gente está implantando um software que é novo, que exige um volume de dados enorme, georeferenciados, que as empresas, pelo menos a Coelhs, não estavam preparadas para atender. E que isso vai requerer um trabalho muito grande de ajustes, que vai levar mais de um ano. Como o Paulo Henrique falou aqui, no caso da CPFL, no software demoraram três anos para ajustar. Só para a gente ter uma ideia, a gente está fazendo um esforço muito grande com o consultor externo, com o pessoal da Coelhs, tentando obter uma base que seja simulável. Até agora não conseguimos. Por quê? A gente precisa verificar 520 mil trechos de média tensão e 1 milhão e 600 trechos de baixa tensão. Para ver a questão de faseamento, que não está no georeferenciado. Para ver a questão de qual fase que o consumidor está ligado, que muitos lugares não têm. Então, isso é um trabalho enorme, que tem que ser feito. Se a gente quiser ir para um modelo que desça a nível de detalhes, a gente vai ter que investir muito nesse banco de dados. Bom, a perda técnica estabelecida para o segundo ciclo, que então seria, já que a gente não consegue fazer isso agora, a proposta é que a gente vá para a perda mais baixa, que é a do segundo ciclo, 2007 da Coelze, que foi 7,8. Do terceiro ciclo, já foi calculado em 8,8. De 2007 para agora, nós ligamos 180 mil clientes de luz para todos. Estendemos 42 mil quilômetros de rede, grande parte na área rural. Sabidamente, com aumento de perda técnica. longos alimentadores, com pouca carga no seu, ligada nos alimentadores. Então, a condição é totalmente diferente daquela em 2007. Então, não trata nem de, eu vou penalizar essa empresa, porque eu não tenho o que fazer. Qual o reflexo disso? O reflexo disso é isso aí. Se a gente aplicar essa metodologia que estão propondo, a gente já teve glosa de perda técnica no ciclo passado, e vamos agravar essa glosa de perda. Quer dizer, eu estou glosando perda de uma empresa que é benchmarking para várias empresas. Então, alguma coisa errada. No meu modo de ver, alguma coisa errada. Estou tirando 230 milhões de receitas da Coelze. A empresa que, nesse quesito aí, e outros também, mas nesse, principalmente, a gente vai ter uma perda muito baixa. Perda não, técnica muito baixa pela área dela. Então, acho que alguma coisa está errada. E, errado, para mim, está a alternativa da gente usar a menor perda. Acho que a gente pode usar a metodologia do terceiro ciclo, até com com essa atualização e otimização que a Brad fez no P&D com a Daimo, que a gente vai aproximar mais do valor real da perda da Coelze. É isso que eu tinha que apresentar. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero, apareceram 163 de 2015, opinando pela legalidade da minuta de resolução normativa a ser deliberada pela diretoria. As discussões para o aprimoramento da metodologia de perda de distribuição iniciadas em 2013, com a instauração da consulta pública número 11, na qual se promoveu uma discussão conceitual sobre metodologia e definição do nível regulatório de perda da distribuição. E, na oportunidade, as propostas alencadas pela ANEL tinham a concepção de promover a simplificação dos métodos, inclusive mantendo as perdas calculadas anteriormente, no caso de não se verificar alterações significativas das variáveis que têm influência no índice de perda no período. Entretanto, a maioria dos agentes foi contrária à adoção de propósitos apresentados nessa consulta. Dentre os argumentos utilizados, os agentes alegaram que a metodologia mais adequada para o cálculo de perda seria o método de fluxo de potência, uma vez que a ANEL já dispõe de informação para a realização desse tipo de estudo através dos dados encaminhados pela empresa para a base de dados geográficas da distribuidora. E também houve contribuições no sentido de que a ANEL deveria considerar os valores informados pela distribuidora, ou seja, elas fizeram o esforço de fazer o georeferenciamento e estão dizendo olha, já que vocês têm os dados, utilize os dados. Eu acho que eles têm razão nesse aspecto. Tendo em vista as contribuições recebidas nessa consulta, a ANEL instaurou a audiência para o número 26, que foi realizada em duas fases. Na primeira, o objetivo foi apresentar a proposta de aprimoramento do método de cálculo de perda de distribuição em que se propôs a adoção do método de fluxo de potência, atendendo, portanto, as sugestões encaminhadas na consulta solicitada. E na segunda fase foi discutida a metodologia de cálculo abordando a forma de aplicação do método proposto, os prazos e considerações para tratamento de inconsistência nos dados, os parâmetros regulatórios para que se evite o reconhecimento de perdas ineficientes e as adequações no modo sede do prolício. E nessa fase da audiência pública foram recebidas 17 contribuições às quais destoco a seguir os principais temas abordados. Primeiro, em consistência do envio das informações, segundo os parâmetros regulatórios. Dentro dos parâmetros regulatórios, as tensões fora do padrão regulatório, perdas nominadas dos transformadores de distribuição, modelo de representação de carga e impedância de sequência positiva. Isso já foi bem explanado pela SRD. Em caso de impossibilidade de cálculo de perda em decorrer da encostena das informações prestadas pela distribuidora, a proposta da qual concordo é que a NEL adote o percentual de perda sobre a energia injetada, tendo como referência o menor valor entre os percentuais já calculados pela NEL. Por um lado, é inegável que o cálculo de perda na distribuição através da aplicação do método de fluxo de potência requer uma quantidade considerada de informações por parte da distribuidora. Por outro, é sabido que esse método tem sido empregado com frequência pela maioria da distribuidora, tanto para apuração de perdas elétricas, permitindo que as empresas possam evitar esforço no combate das perdas não técnicas e de forma mais eficiente, quanto para outras finalidades como planejamento de expansão do sistema de distribuição, auxiliando assim na escolha das opções de investimento economicamente mais vantajosas. Ou seja, esse georreferenciamento ele proporciona, se bem feito, proporciona tudo isso. E as empresas que têm ele de forma bem implantada estão utilizando isso. portanto, o argumento empregado por alguns agentes de que as distribuidoras não estão adequadamente preparadas para atender aos pedidos não é aceito. Além disso, conforme mencionado, as distribuidoras solicitaram a aplicação do método de fluxos potência em suas contribuições na consulta pública número 11. Em última análise, não seria prudente aceitar opções sugeridas sobre o tema, quais sejam, que a distribuidora informasse as perdas a ANEL ou que fosse adotada a metodologia empregada no terceiro ciclo. A primeira opção tem como ponto negativo a simetria de informação e a falta de uniformidade das metodologias de cálculo utilizadas por cada distribuidora. Já a segunda permitiria, de certa forma, que a distribuidora tivesse a prerrogativa de decidir o método de cálculo a ser adotado. Haja visto que as empresas têm total condição de realizar a apuração das perdas pelos dois métodos. Em relação a existência de tensões fora do padrão regulatório quanto do cálculo de perda pelo método de fluxo de carga, a proposta levada à APA nº 26 de 14 foi a de desconsiderar as cargas conectadas nesses pontos. No entanto, diante dos argumentos apresentados nas contribuições, optou-se por não adotar esse procedimento. Contudo, concorda em manter o parâmetro regulatório e alterar o modelo de carga da parcela classificada com potência constante do modelo de impedância, constante quando a tensão do barramento se situar em nível inferior ao adequado. Outro ponto que destaca é a consideração das perdas regulatórias para os transformadores de distribuição, constante na LBR 54014. Essa norma foi revisada recentemente e ao invés de apresentar valores de perdas únicos para cada tipo de transformador, discriminou as perdas para esses equipamentos em cinco níveis de eficiência, de A a E, sendo A o mais eficiente em termos de perda e o E equivalente aos valores estabelecidos na versão anterior à norma. A proposta da qual concorda é estabelecer para os próximos quatro anos que as perdas de transformador serão aquelas referentes ao nível de eficiência E, que foram as mesmas adotadas no terceiro ciclo. No entanto, prevendo que após quatro anos o valor de referência seja alterado para o nível D da norma brasileira. Isso tem o objetivo de, além de incentivar o servidor a adquirir transformador mais eficiente, terão sinalização para as empresas que elas priorizem a realização de estudo de capitalização de perdas considerando um período de tempo maior. Nas contribuições recebidas, o entendimento dos agentes foi de que a maior parcela de transformador em operação possui especificação conforme padrões anteriores da atualização da NBS em 440, ou seja, item de eficiência E, o que implicaria na subestimação de perda para esses equipamentos. Ressalto que esse ponto já foi enfrentado pela agência em outras ocasiões, quando foram discutidas as metodologias do segundo e terceiro ciclo e o entendimento foi sem que os valores constantes da BNT são valores limite para a perda. A utilização da versão atualizada da BNT certamente sobreestima as perdas do transformador adquirido na vigência dessa norma, mas, ao mesmo tempo, pode subestimar perdas de equipamentos antigos, alguns fabricados com mais de 20 anos. Destaque-se que o fato do transformador ter sido fabricado no período anterior à vigência da referida da norma não implica necessariamente que as perdas do mesmo são superiores à constante da norma em vigor. E sobre o modelo de carga proposta que apresento é que seja adotado o modelo denominado ZIP para as cargas conectadas ao sistema de distribuição em média tensão e é o sistema de distribuição em baixa tensão composto de 100% de impedância constante da parcela reativa de 50% da potência constante e 50% da impedância constante para a parcela ativa de carga. E a maioria dos agentes concordaram com a utilização do modelo ZIP para modelagem de carga no entanto propuseram que esse modelo fosse indicado por cada distribuidor e por circuito de média tensão e essa contribuição não foi aceita pois aumentaria a simetria de informação devido à subjetividade na proposição dos coeficientes do modelo. Outra justificativa é o fato de não terem sido apresentados estudos detalhados em que fosse avaliado os modelos de carga mais adequada para representar o sistema de distribuição em comparação com o modelo regulatório proposto. E nesse contexto dado que as próprias distribuidoras não possuem uma metodologia definida para determinado modelo de carga de forma consistente não parece razoável que as mesmas tenham a prerrogativa de propor os coeficientes desse modelo. Outra desvantagem que essa proposta apresenta é a falta de uniformidade que prejudicaria a análise comparativa para uma definição de perdas não técnicas regulatórias ou seja a escolha inadequada em um modelo de carga por parte de uma distribuidora além de impactar no próprio valor de perda calculada e que também pode vir a influenciar a definição das perdas não técnicas regulatórias de outras empresas e a falta de uniformidade se justifica apenas se de posse da informação correta sobre a modelagem das cargas fosse constatada de fato a diferença entre as distribuidoras e o último ponto que destaca é a opção por se adotar a impedância de sequência positiva ao invés de matriz de impedância embora não existam restrições de cunho operacional para a representação do segmento de rede por meio de matriz de impedância sua adoção requer o levantamento de muitos parâmetros adicionais tais como raio médio geométrico diâmetro o número dos condutores a distância entre o condutor e a altura dos condutores em relação ao solo ademais dos estudos apresentados por agenda nas contribuições enviadas a P com algumas redes reais em que se comparou a modelagem proposta pela anel e impedância de sequência positiva com a modelagem que considera matriz de impedância resultar em percentuais de perdas técnicas próximas por fim considera importante salientar que a utilização de uma metodologia de cálculo consagrado fluxo de potência direcionou as contribuições para itens bastante específicos de cada distribuidora e nesse sentido considero razoável que a distribuidora pleiteia que o cálculo das perdas de distribuição regulatória busque refletir exatamente as condições operativas e parando por ela adotada em suas análises no entanto por ser um procedimento regulatório aplicado a todas as distribuidoras compartilho no entendimento que não é possível customizar o cálculo comparando-se muitos específicos muitas vezes poucos precisam e difícil verificação pela anel assim apesar de grande parte das contribuições não terem sido acatadas entendo que a metodologia proposta é um avanço e vai ao encontro dos anseios dos agentes acessantes e certamente servirá como insumo para estudo das distribuidoras e no âmbito acadêmico que poderão resultar em benefício com a redução de perdas melhoria de continuidade entre outros temas e diante do exposto e considerando o que conta do processo em tela voto pela aprovação da redução normativa na forma da minuta em anexo da qual aprova revisão 4 do módulo CED do procedimento de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional ou prolístico é o voto em discussão eu queria desculpa eu queria elogiar a proposta apresentada doutor Jurado pelo seu voto e pela área até porque nesse tema nós precisamos avançar nós sabemos que é preciso dar uma sinalização econômica para as perdas para que a distribuidora se motive a investir no sistema porque é muito mais cômodo você estar na situação atual enquanto não houver uma sinalização onde é mais vantajoso reforçar o sistema onde é mais vantajoso reduzir perdas a situação vai ficar como está e consequentemente associado a perdas vem a questão da variação de tensão da queda de tensão consequentemente o consumidor será prejudicado portanto qualquer solução que venha a melhorar mesmo que no primeiro momento nós tenhamos dificuldade na sua implementação em algumas empresas mas isso não vai justificar que a gente venha fazer um retrocesso deixar como as coisas estão até que essas empresas venham a se encontrar no patamar então esse desafio é importante eu acho que essa andação é muito importante para que as empresas venham a se adequar e aí na questão da perda a gente não venha fazendo aquele desconhecimento entre o que é perda técnica e não técnica no final é perda e sendo perda significa dizer que o sistema está sendo prejudicado como um todo então todos os consumidores estão em zona prejudicada portanto eu gostaria de parabenizar a iniciativa e avançar nesse sentido e evidentemente que o ambiente regulatório é dinâmico se amanhã a gente perceber que existe alternativas melhores no sentido de aprimorar o modelo mas o modelo de fluxo e potência pelo que a gente conhece realmente seria o mais adequado para esse momento atual também faço coro às suas palavras e parabenizo a condução do relator e a área técnica pela proposta que estabeleceu uma proposta bem técnica bem complexa fizeram um belo trabalho e me alinho às suas palavras na linha também de que é importante sim a gente atuar com as perdas e é um estímulo a mais para que essas concessionárias investam na qualidade do serviço ao agregar a inovação a automação que isso vai contribuir com a redução de perdas vai contribuir com a estabilidade do nível de tensão ou seja em última instância contribui com a qualidade do serviço prestado ao consumidor é importante que a agência reguladora dê sinais efetivos e que a gente mostre o nosso incômodo através de uma metodologia como essa de conviver com o cenário de perdas ou as empresas enfrentam esse problema e investem para combater as perdas ou não mais terão um amparo tarifário para isso ou seja é uma porta para investir em inovação que é um ponto que nós estamos atuando tanto aqui na ANEL é um ponto que nós estamos avaliando a reflexão disso até nos processos tarifários de como remunerar esse investimento em inovação isso vai justamente ao encontro da melhoria da qualidade do serviço o nível de perdas é muito elevado fazendo uma análise conjuntura Brasil como um todo e nós precisamos agir e a agência fazendo o seu papel identificando dando o estímulo regulatório correto para coibir essas perdas eu só fazer um comentário também acho que até pelo que eu entendi também da sustentação oral não é que tenha alguma coisa contra essa evolução do fluxo de potência eu acho que metodologicamente falando é o caminho eu fiquei apenas com uma dúvida porque realmente a minha preocupação é que aquela empresa que por alguma razão não tem as informações porque como demanda muita informação eu acho assim que não me parece lógico que a metodologia aplica uma punição a punição se aplica no processo de fiscalização então a alternativa a essa informação eu não sei se a melhor é a metodologia do terceiro ciclo mas assim o menor do histórico quer dizer a nós interessamos também claro que evolua que é o sinal que nós estamos dando com a metodologia do fluxo de potência mas assim nos interessa também refletir no processo tarifário aquilo que for mais equilibrado não queremos também distorcer o processo tarifário em função de não ter a concessionária atendida então não me parece também assim me preocupa se o sinal foi esse quer dizer olha é uma punição por não ter a informação não por não ter a informação a punição é de outra natureza agora a metodologia alternativa porque a metodologia do fluxo de potência parece que há convergência de que evolui de maneira importante pelo que eu entendi inclusive foi majoritária inclusive as contribuições desde o início da discussão para caminhar nessa direção mas aquelas empresas que ainda não estão com o sistema geodevidamente ajustado se eu for pegar o menor valor histórico eu fico com essa dúvida se essa alternativa para aqueles casos é a melhor alternativa do seu ponto de vista metodológico eu só queria fazer um adendo nisso daí essa proposta que nós estamos levando e em um tanto todo consistente é utilizar o menor valor calculado pela agência isso faz com que as empresas realmente busquem estar com com o seu georreferenciamento atualizado porque se não vai fazer o seguinte ah eu vou deixar para depois aí eu escolho qual que é melhor melhor é esse daqui eu fico nessa daqui por enquanto nós não vamos ter o ganho vai acontecer o seguinte as empresas vão deixar tudo mais ou menos elas fazem o cálculo antes que elas tem como fazer o cálculo a simetria de informação continua sendo grande vai continuar essa simetria é difícil a gente acabar com ela e aí nós vamos estar dando uma chance para a empresa que ela faça todos os cálculos antes é melhor eu não atualizar muito bem meu sistema e eu fico com a fico com a com a perda dentro do valor que eu quero e esse valor menor calculado ela faz com que realmente e são poucas empresas que eu tenho certeza que não tem não tenha os dados bem bem ajustados a maioria tem a informação da área que a maioria tem então eu acho que a gente não pode isso não é punição eu acho que isso na verdade é compromisso das empresas por uma metodologia que na verdade eles mesmos defenderam que é utilizando o georreferenciamento que eles implantaram se eles não estão algumas não estão com o georreferenciamento totalmente adequado eu acho que eles tem como fazer isso num prazo bem curto digamos jurosa não é uma punição é um estímulo regulatório para que a gente alcance eficiência e aqui pelo que eu me recordo o georreferenciamento teve prazo para as empresas fazerem então assim e esse prazo me remonta a coisa de 2011 para ter finalizado nós já estamos em 2015 já se transcorreram praticamente 5 anos ou seja já passou da hora do georreferenciamento estar concluído mas assim eu não tenho profundidade aí no tema mas o que eu tenho dúvida é se o georreferenciamento como ele foi concebido e regulamentado se não tem algum tipo de espaço digamos assim para que ele tenha sido implantado de uma maneira que não atenda plenamente o conjunto de informações que são necessárias para calcular a perda essa aqui é a dúvida e certamente jurosa eu concordo com você sim que não pode e eu espero que a empresa não tenha um comportamento oportunista desse o que eu espero é que as empresas tenham obrigação regulatória ela tem que fazer aquilo que é a obrigação e na medida que isso está devidamente definido claramente definido ela não tem a opção de não fazer e se ela não fizer ela tem que ter uma sanção isso aí eu particularmente defendo isso a minha dúvida é porque essa metodologia que está sendo aprovada hoje ela vai ser imediatamente aplicada então diz olha a empresa não teve o tempo suficiente para ajustar o seu gel de forma a atender plenamente a informação então isso a minha dúvida é de que se isso caracterizar uma punição por ela não ter atendido agora se nós estivéssemos falando com uma antecedência de um ano dois anos enfim um prazo suficiente para ela fazer eventuais ajustes aí eu concordo quer dizer é um sinal vamos dizer um estímulo a fazer a coisa da forma como a regulamentação orientou por isso que eu fico com essa dúvida para não parecer que a metodologia está caracterizando uma punição a metodologia tem que dar um incentivo isso eu concordo plenamente mas o incentivo tem que também ter o tempo necessário para ela responder esse incentivo e fazer a coisa correta é só essa a minha dúvida eu só estou preocupado porque na verdade nós começamos em 2013 isso é uma proposta que na verdade as empresas já viam que o caminho era esse numa consulta pública em 2013 em 2014 foi colocado ou seja eu acho que as empresas não iriam ficar esperando o dia de hoje para falar agora eu vou arrumar meu georreferenciamento não eu não quero acreditar que as empresas não utilizam o georreferenciamento para extensão de rede para todas essas outras questões inclusive de manutenção de divisão de circuito de uma série de ferramentas você utiliza o georreferenciamento se a empresa não tem um georreferenciamento bom hoje ela está fazendo um planejamento mais ou menos então eu não acho que nenhuma empresa esperou o dia de hoje para ver se ela está com o seu sistema bom ou não ela veio arrumando ao longo do tempo porque sabia que o caminho era esse só tentar ver se eu consigo contribuir na apresentação técnica foi dito que esse processo podia ser rodado anualmente então na eventualidade de os números virem de uma maneira inconsistente e não poderem ser aplicados talvez se usa a regra proposta provisoriamente e aí olha você vai ficar no mínimo mesmo agora eu não vou esperar o próximo ciclo se você trouxer esses números inclusive para o exercício que você não conseguiu arrumar é possível e aí a gente a partir desse momento no terceiro ano a gente adequa e usa de novo a metodologia por fluxo de potência ah eu só consegui arrumar o meu geofreferramento no segundo ano no segundo ano você vai ter ajustado porque o que a gente pretende aqui é o uso da metodologia não é se você fracassou naquela data ficar durante o período todo de revisão com base numa meta que usou a menor então pode ser provisório e eu não sei se a área técnica pode se fazer se pode inclusive retroagir e arrumar o valor porque pode inclusive o mínimo do histórico por absurdo mas é possível pode ser menor do que o atual se a distribuidora vê uma trajetória de redução de perdas eu uso o mínimo e ainda assim o real pode ser menor não pode ser maior a outra coisa que eu fiquei em dúvida aqui eu achei a gente muito pouco ambicioso em relação ao nível de eficiência dos transformadores eu entendo que a gente tem uma norma nova que se é é algo melhor do que boa parte dos transformadores que a gente tem lá mas existe um ritmo de crescimento de mercado e existe uma taxa de substânio de transformadores ao estabelecer um nível de eficiência baixo você na verdade está sobreestimando a perda e está deixando um requisito de receita então se a distribuidora optar por um transformador A ela vai ter uma perda real muito menor do que aquela que vai ser apurada e isso para ela é receita então é um incentivo a ela ir para o A então eu entendo adequado se utilizar o E a minha dúvida é o seguinte depois de 4 anos D e D de uma norma que é atual pode ser que daqui até lá a BNT arrume de novo então por que não o D da menor norma ou então por que não o C eu achei a gente muito ambicioso muito pouco ambicioso aqui eu não sei se o C a área técnica fez uma análise e chegou a conclusão de que não não dá para atingir mesmo que ele troque todos por A a gente não chega em 4 anos em C mas eu achei pouco ambicioso ainda mais travar em relação a norma de 14 podia ser a nova nível D dado de 14 ou a mais recente que vier a substituir o doutor Tiago eu concordo até porque é um contraditório quando nós estamos incentivando o uso do selo Procel em equipamentos mais eficientes e no caso da distribuidora a gente também precisaria incentivar que ela usasse equipamentos com menos perda então eu acho que você eu concordo com sua observação talvez a área possa com relação aos dois pontos primeiro que o doutor Tiago fala eu também se for possível seu ponto de vista em termos do procedimento tarifário me pareceu interessante não é não atendendo por ocasião da próxima revisão não está condenado a ficar com o mínimo histórico até a próxima revisão na medida em que ela superar lá as dificuldades como a perda na verdade você calcula para repercutir em cada IRT eventualmente ela pode retroagir acho um pouco não é bom no meu modo de ver mas assim pelo menos estancar aquele menor valor histórico e migrar para o que nós queremos que todos nós queremos é fazer o cálculo da perda técnica corretamente quer dizer isso é o objetivo e se eu conseguir migrar no curso do processo tarifário me pareceu se isso for possível uma alternativa interessante que concilia essa questão e o outro dos transformadores eu entendo exatamente isso eu acho que não é uma penalidade para a empresa ficar quatro anos daquele jeito não se ela corrigiu ao longo do período tem como fazer o cálculo e ele for um cálculo que realmente reflita a realidade não tem por que a gente não aplicar eu não vejo problema nisso daí de a gente sugerir que seja feito assim então conceitualmente eu acho que é tranquilo mas a minha dúvida é se sou por isso porque perda se calcula na revisão tarifária a minha dúvida é se a gente pode de alguma maneira interferir nesse cálculo que foi feito na revisão por ocasião dos reajustes agora eu queria fazer uma colocação antes do Matar falar sobre transformador o grande problema que eu entendi de que a área está propondo de manter o item de classificação da BNT como E é a quantidade de transformadores existentes de distribuição ainda antiga então se você já parte para um abaixo você vai penalizar a empresa você vai fazer com que ela troque um monte de transformadores sem necessidade para que isso acho que aí nós estamos jogando dinheiro fora então nós já estamos discutindo aquela questão de equipamento com a vida útil já ao final e está fazendo eu acho que é interessante você sinalizar para a empresa olha a partir do próximo ciclo nós vamos adotar um nível melhor não quer dizer que a empresa não vai trocar ela vai esperar até porque vai queimando transformador transformador conforme vai ficando velho vai queimando mesmo agora exigir já não vamos fazer com que ela pegue aquele monte de transformador que tem nível ela vai ter que trocar porque senão ela vai ficar toda acima então é complicado eu entendo o ponto de partida como é adequado inclusive porque já teve a revisão da norma esse é um é bom agora eu só achei pouco ambicioso daqui a quatro anos o D eu não faço ideia não é a minha área de quão mais eficiente o D em relação é se isso é viável se trocar se uma taxa de crescimento de troca de 5% por A é suficiente para chegar em D é isso para a gente não mexer na revisão tarifária quando a gente mexe de quatro anos mais ou menos na revisão tarifária senão não tem que mexer ao longo na revisão tarifária na revisão tarifária da empresa é bem isso bom com relação aos transformadores a gente a questão a gente optou por essas razões que o doutor Josa já falou e aí a gente optou pelo D pela prudência porque a gente acha que com a implementação da regra e o desenvolvimento da indústria a gente teve várias interações com a CNI que contratou um estudo sobre esse assunto eles apresentaram aqui para nós a gente acha que poderia colocar até o B que isso não implicaria em um ônus muito grande mas pela prudência nós optamos pelo D daqui a quatro anos e vamos acompanhar esse desenvolvimento ao longo desses anos e se for o caso depois propor foi simplesmente pela prudência não foi por outra razão senão essa e dar esse incentivo que o doutor Josa já falou e não vou comentar de novo com relação a metodologia a gente pode fazer ela todo ano a gente pode fazer ela todo mês basta que tenha um sistema atualizado a gente pode calcular ela a qualquer momento agora fica provisório lá porque uma vez que as perdas não técnicas a trajetória das perdas não técnicas são derivadas dessa metodologia aí aí implica em ficar provisório a trajetória de perdas não técnicas é que fica provisório mas a perda técnica nós podemos calcular a qualquer instante ainda não talvez o Davi possa nos ajudar a minha dúvida é se eu eu posso mexer na trajetória de perdas ficar provisório eu não gosto da ideia eu acho assim tem que fazer o melhor número que tivermos a dúvida é se se eu conseguir migrar desse mínimo histórico para o valor calculado usando a metodologia que nós estamos propondo eu poderia mexer nessa trajetória no curso do processo tarifário eu digo assim no IRT seguinte ou se não é correto ou não é adequado enfim não posso fazer isso pela dúvida viu Davi pode comentar lá se se eu poderia mexer fora da data da revisão tarifária enfim o que que você acha sobre isso eu entendi que o cálculo pode ser feito a qualquer momento desde que ele tenha superado lá as dificuldades é o normal é que na revisão tarifária você defina a perda técnica e a trajetória de perda não técnica né o que eu acho que não é desejável é que se atualize essas perdas para fim de cálculo do ranking de complexidade e de definição do benchmark porque você pode ter uma perturbação no meio do caminho entendeu por exemplo uma empresa fica com a perda provisória e depois você usa aquela informação retificada para poder reestabelecer o benchmark não é uma coisa desejável aí uma em comparação a outra pode dar problema até porque você pode estabelecer uma trajetória para uma distribuidora no pressuposto que o benchmark dela é uma outra distribuidora e aí aquilo muda e depois dá uma perturbação geral no processo o ideal era que o percentual de perdas fosse definido na revisão tarifária e não se mexesse mais entendimento a perda técnica não deveria a técnica a outra é o total a técnica não poderia ser mexida no custo do processo como a perda não técnica sai por subtração pega a perda total e subtrai a perda técnica aí se você tiver uma variação no percentual de perda não técnica depois for comparar uma empresa com a outra você pode ter uma variação nesse ranking pode ter algum problema essa minha preocupação o problema com esse comentário Davi é que aí o caso a gente usar a menor do histórico a gente gera externalidade sobre todas as distribuidoras e não só naquela que não atualizou o sistema aí talvez em vez de a mínima usar a perda mais recente que aí você pega a trajetória se está caindo ou se está subindo tentar não ir em uma informação como é o caso da Coelci que você voltaria até 2007 pegaria do último ciclo ela pode estar pior mas ela pode estar menor também isso é uma questão da tendência de cada um mas em vez de você ir lá atrás porque de fato muda muito os sistemas você vai na mais recente agora eu não sei também eu ainda prefiro embora gere esses distúrbios todos a gente atualizar pelo menos para ela mesmo que diga que blindou lá o benchmark a gente trabalhar com um provisório e aí no caso o benchmark usar o mais recente estou dizendo para o Jurosa que esse ponto da P do menor histórico a minha preocupação é a que eu falei em termos de metodologia assim não sei se é o menor histórico o menor do último ciclo aí eu não sei qual que é eu concordo com a ideia de dar um incentivo para que a empresa realmente faça o gel da forma como ela atenda essa metodologia mas a minha dúvida é porque realmente se a empresa não tem por alguma razão ela não tem aí você adota o mínimo histórico esse mínimo histórico pode ter alguma contaminação nesse período que ele pode não ser o melhor número não estou nem dizendo que é o pior ou melhor pode não ser o melhor número porque o mínimo histórico eu acho que dado o que foi colocado na sustentação oral pode ter ocorrido uma modificação importante nesse período que distorce esse valor não sei se é para mais ou para menos ele pode distorcer não sei eu particularmente não tinha ainda me deparado com esse assunto não discutir ele com a profundidade que eu gostaria de discutir porque eu tenho dúvida com relação a essa parte mais do da lógica regulatória eu não gostaria que fosse percebido como uma punição para quem não tem punição se ele tem uma obrigação como o André colocou ele tinha a obrigação de entregar o gel num prazo X agora tem que ver se a regulamentação era exaustiva suficiente para dizer todos os dados que agora nós precisamos para calcular a perda estava definido de maneira clara no regulamento estava o regulamento como nós colocamos quer dizer a empresa que não tem é porque não cumpriu o regulamento é isso? é basicamente sim as empresas desde 2009 existe a exigência de que fazer entregar o georreferenciamento o sistema georreferenciado para nós desde 2011 a gente tem recebido essas informações agora elas nunca vieram na qualidade necessária para a agência tanto é que tem inúmeras solicitações nossa fiscalização em cima desse quesito porque as empresas não deram não nos forneceram as informações da forma regulamentada e aprovada em 2009 o que nós estamos fazendo agora é um aprimoramento mas com as informações que estavam previstas lá desde 2009 que desde 2011 a gente recebia estamos recebendo a gente aproveita para o senhor ter uma ideia no primeiro ano nós aproveitamos 18% das informações que nós recebemos então Matar desculpa ser bem chato para não ficar naquele regulamento que nós aprovamos em 2009 o que está se exigindo agora para curar a perda não está se exigindo nada que não tenha sido colocado no regulamento como padrão praticamente nenhuma inovação agora o que a gente está mudando com essa pique que está em andamento é a forma de apresentação algumas coisas assim bem utilizando para ficar mais adequado com o software que nós usamos etc mas nada que não seja a informação técnica necessária e suficiente para a gente calcular a perda e Romeu esse é um ponto crucial que pelo que eu estou entendendo esse é o grande estímulo o grande aprimoramento para a gente avançar que se a gente perde esse comando da resolução praticamente continuamos no mesmo cenário que estamos esse seria o tem debate com as áreas técnicas o grande ponto para que possamos avançar exatamente isso quer dizer desde 2011 para estar implantado não implantado porque na verdade nós não tínhamos uma grande utilização dentro da agência de alguma maneira agora nós estamos aplicando em concomitante concordância das empresas e eu acho que é o seguinte nós o Matal explicou bem nós não estamos pedindo nada novo só a forma de apresentação ou seja os dados das empresas deveriam ter todos então eu não vejo eu não vejo qual é a dúvida na verdade não é punição é incentivo mesmo para que aquilo que que foi proposto lá atrás seja efetivamente implantado é só isso não quanto a isso daí a dúvida era por essa razão que eu já expliquei quer dizer a minha dúvida era que se nós não estávamos agora pedindo alguma coisa que não estava de maneira clara prevista no regulamento o que está sendo dito é que não o regulamento já ele era suficientemente claro exaustivo para que ele tivesse implantado o regulamento ele estaria atendendo isso sim mas isso eu acho que atenua de maneira importante outra coisa que eu estou falando é que de fato eu acho que a gente não pode imaginar numa ausência de algum dado importante usar um outro que distorce o processo tarifário é isso que eu estou dizendo isso eu acho que vale para isso e para qualquer outra coisa eu acho que o processo tarifário nem para mais nem para menos nós como a empresa queremos trabalhar com o melhor dado possível para fazer o processo tarifário correto agora ela não tem a opção de fazer essa escolha eu estou falando esse comportamento oportunista não se espera de um agente se ela adota isso tem que ter uma sanção eu diria exemplar mas aí não é no processo tarifário é no processo de apuração porque que ela não cumpriu a regra mas assim eu para mim fica de alguma maneira resolvido essa questão se o Matar ou o Matar está dizendo que o processo já era para estar em é disponível desde 2011 e o padrão que foi regulamentado ele deveria estar atendendo o processo que agora está se fazendo para apurar a perda técnica então eu acho que isso para mim está está resolvido ok é uma invotação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu pela aprovação da resolução normativa a qual aprova a revisão 4 do módulo 7 procedimento de distribuição de energia elétrica do sistema elétrico nacional PRODIST lá não Rarin ero muda me 白 gross happiness se não pruch o employment ıyor